Mesmo que o tempo passe Mesmo que o mundo pare Que as nossas tatuagens chapar Minha vida me chapar E mesmo que passe dez, vinte ou trinta anos E que me esqueces nos teus olhos Ou seja só passado Mesmo que me quisesse esquecer Que não vão se amanecer Que nos teus olhos o destino Tivem-se a vontade Pouco a pouco me resaltecer E que não estejas Que nos deixe nos braços De outro amor Aparar sempre com uma música Aparar sempre com uma fulmora Pra me fazer lembrar de ti Pra me fazer lembrar de ti Aparar sempre com uma música Aparar sempre com uma fulmora Pra me fazer lembrar de ti Pra me fazer E o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e Que eu seja só passando E deixe o que me quiseres esquecer Que a nuvem se amanecer Que pelos teus olhos o destino te vencer Quando a tua cor no corpo andas a vencer E que não esteja Em teus braços Em teus braços De outro amor Amor é sempre como a música Amor é sempre como o amor Pra eu fazer lembrar de ti Pra eu fazer lembrar de si Amor é sempre como a música Amor é sempre como o amor Pra eu fazer lembrar de ti Pra eu fazer E o eu E o eu E o eu O o o o o o o o o E o eu E a eu E o eu A CIDADE NO BRASIL